olá tudo bem então hoje eu estarei passando pra vocês esse ponto a pedido da cheila costa ela me enviou um modelo né um vestido não tem gráfico aí eu peguei fiz aqui circular e também assim ok então vamos lá então esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um ok então aqui é só fazer 12 mais 12 mais 12 mais 12 e assim por diante se você for fazer circular não há necessidade de colocar correntinha extra tá então você só faz múltiplo de 12 agora se você for fazer assim aí eu preciso de múltiplo de 12 mais um ok então aqui eu fiz múltiplo de 12 e acrescentei mais uma correntinha esta ok então a primeira carreira vou fazer assim uma duas três correntinhas eu vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos altos está contando com as correntinhas aqui aqui três quatro e cinco tá faço uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou pular aqui ó 123 aqui na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto que dois três quatro cinco aqui seis sete sete oito e aqui nove nove pontos altos tá assim faço uma duas três quatro cinco vou contar 123 aqui no quarto eu faço novamente mais nove pontos altos ok então é só repetir vai ficando assim então aqui no começo tenho cinco pontos altos aqui no final a mesma coisa tá é igual então aqui ó uma duas três correntinhas piro e agora vou fazer a segunda carreira então aqui no seguinte eu faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto vou fazer uma duas três correntinhas eu venho aqui no meio da argolinha e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo dois aqui no terceiro aqui no terceiro faço aqui um ponto alto dois três quatro e cinco ok faço uma duas três correntinhas aqui no meio da argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo dois aqui no terceiro pulo dois aqui no terceiro eu vou repetir novamente tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui vou fazer a terceira carreira tá eu faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo faço uma duas três correntinhas tá eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixo aqui no mesmo lugar dois pontos baixos vem aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo novamente aqui ó no próximo espaço vou fazer a mesma coisa dois pontos baixos agora eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas tá eu venho aqui nesse espaço e faço novamente dois pontos baixos aqui no ponto baixo vou repetir um ponto baixo aqui no próximo espaço mais dois pontos baixos faço uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui vou repetir novamente ó um ponto baixo dois pontos baixos aqui no ponto baixo faço mais um ponto baixo e aqui no próximo espaço mais dois pontos baixos tá faço uma duas três correntinhas aqui no último ponto eu faço um ponto baixo para terminar a carreira a quarta carreira vou fazer aqui três correntinhas viro aqui nesse espaço vou fazer mais um ponto alto dois pontos altos três três quatro e cinco cinco quatro e cinco três pontos baixo 1 2 e 5xe4 nós faço uma duas três correntinhas aqui eu tenho cinco pontos baixos eu vou contar 1 2 aqui no terceiro eu faço um ponto baixo 1 2 3 correntinhas aqui nesse espaço são vocês que vão fazer mais um ponto alto 2 metros quatro e cinco tá passo uma duas três correntinhas pulo aqui o ponto baixo 12 aqui no terceiro faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no próximo espaço eu faço meus cinco pontos altos ok então aqui para terminar eu faço as três correntinhas bem aqui nesse espaço faço um ponto alto 2 e aqui no ponto baixo três pontos altos ok então agora eu vou repetir aqui a primeira carreira passou uma duas três correntinhas piro então aqui ó no ponto seguinte vou fazer mais um ponto então aqui eu tenho dois aqui no ponto seguinte 3 aqui no espaço 4 e aqui no espaço 5 tá aí eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui nesse espaço aqui vou fazer dois pontos altos aqui eu vou repetir ó meus pontos altos um pra cada ponto então aqui eu tenho cinco vou ficar com sete ok aqui e aqui no próximo espaço eu faço mais dois aí eu fico com nove pontos ok faço aqui uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ok então é só vocês fazerem esta carreira e as demais se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau